Bom gente, eu vou trazer aqui um tempero de feijão que é muito fácil, muito simples pra quem não tem muito tempo de ficar todo dia temperando feijão. Então essa é uma receita que eu já faço faz tempo, porque eu também não tenho muito tempo. Eu acho muito prático e rápido. Vai da preferência de cada um, mas eu vou pegar algumas folhinhas de salsinha e cebolinha. Vou lavá-las, né, e picá-las. Como vocês podem ver, também tem um pouco de cenoura ralada e vocês ralam como vocês quiserem, porque pode ser tudo processado juntamente. E eu vou apanhar mais algumas coisas. Cenoura, alho, cheiro verde e calabresa. Só que aí, agora que vem a parte, né, eu vou colocar toda essa mistura dentro de um tapoer. Pode ser processada? Pode. Pode. Eu vou tentar facilitar pra mim, né? Bom, eu vou estar usando o mix. Eu acho muito fácil. Como eu disse, tem que ser tudo prático. Então eu vou usar o mix, né, em vez de colocar o processador. E vou dobrar a mistura direta. Quem disse que o mix é só pra líquido, está enganado. Triturado, fácil de limpar, muito mais prático. Eu deixei um pouquinho da cenoura porque vai cozinhar. Então essa cenoura, ela vai dissolver completamente, né? Agora eu vou levar essa mistura para o fogo com um pouco de óleo. Agora eu vou dar uma leve mornada naquele tempero. E já vou introduzir o feijão, colocá-lo para cozinhar. Depois eu volto mostrando pra vocês como ficou. Pra mim é muito mais fácil, mais simples. Porque meu feijão já sai temperado do jeito que eu gosto. E eu posso ter mais tempo com o meu trabalho. Nunca fico em casa e quando eu fico, eu tenho que ter praticidade. E fazer as coisas acontecerem o mais rápido possível. Bom, colocando o meu feijão. Para cozinhar, já volto com vocês na finalização. Com ele pronto. Bom, gente. Finalizando o cozimento, meu feijão ficou assim. Já todo temperado. Então pra mim é muito mais prático isso. Eu vou colocar no tapoé. Quando eu chego em casa, eu só vou lá, pego o tapoé, descongelo a quantia que eu quero. Já põe no tapoé uma quantia certa. E vou descongelando e vou consumindo. É prático, rápido, economiza muito. Eu não preciso ficar temperando o feijão a toda hora. Se inscreva lá e ative o portal! E aí 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 Tchau, tchau.